Olá, gente! Tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade. Vamos iniciar hoje a nossa primeira aula de português, tá certo? O que nós devemos fazer, primeiro que tudo, é organizar sempre o nosso material, tá certo? Vamos ver aí se vocês estão com o livro de vocês bem pertinho, o caderno de apoio, a agenda, o estojo, o caderno para escrever as atividades que a gente pode precisar e a garrafa com água. Por que a garrafa com água? Porque a garrafa com água faz você evitar de estar se levantando muito. Apesar que se você precisar ir ao banheiro, aí você vai, tá certo? Mas aí você fica com a garrafinha do lado, precisou, bebe um pouco de água e volta a fazer as atividades, ok? Vamos manter essa rotina diária sempre que a gente tiver aulas, tá certo? Porém, nos outros vídeos eu acho que eu não vou falar mais. Todo mundo já sabe o que tem que fazer, tá certo? Eu tô com saudade tão grande de vocês, gente, eu não vejo a hora da gente ficar juntinho. Mas enquanto isso, a gente vai estudando por aqui. No primeiro vídeo, eu esqueci de falar, gente, tá escrito a primeira etapa. Eu gravei de duas partes, tá certo? Pra não ficar muito longo, você não ficar muito cansado. A gente estuda um pouquinho, depois a gente para, aí tem outro. Mas é continuando, tá ok? Vamos ver aí. Primeiro, você pega o seu livro e o seu caderno de apoio. Eu já estou com o meu aqui, ó, pertinho, tá certo? Fique com o seu também pertinho. Mas o de apoio a gente não vai usar agora, agora. Mas vai usar hoje também, viu? Vamos pegar agora o nosso livro de português. O nosso livro geral, né? Mas abre na nossa parte de português. Nós paramos, gente, na página 57. Porém, a tia corrigiu com uma pequena parte de coleguinhas que foram nesse dia. A outra parte que não corrigiu, não se preocupe. Quando a gente voltar, a tia corrige. A gente vai começar a partir de hoje, dessa página, gente. Página 58. Abra todos na página 58, ok? Tô esperando. Abriram? Se não abriram, seja mais rápido. Vamos lá iniciar. No dicionário. No dicionário. Entre as palavras que estudamos, no jogo rápido, no quesito anterior, surgiu o termo, é certo. Você conhecia essa palavra? Sabe qual o significado dela? Geralmente, gente, quando a gente não sabe uma palavra, a gente sempre vai em busca do dicionário. Porque o dicionário é um grande amigo nosso. É com ele que a gente pode tirar todas as dúvidas quando a gente escreve algo de errado. Trata-se de um termo que é sinônimo de outros que você sempre lê aqui em seu material didático. Sinônimo que tem uma palavra parecida, não é isso? Que tem algo que seja parecido. Observe a definição de é certo no dicionário. Eita, gente, esqueci de uma coisa. Pegue seu marca-texto também, porque pode ser que a gente precise dele. Aí você fique com ele na mão, vai pegando aí do ladinho de vocês, no estojo. É certo. Substantivo masculino para reparte e retirada de uma obra. Ou seja, é masculino. A gente identifica masculino e feminino colocando os artigos da frente, não é isso? Relembrando que são artigos, artigos definidos, O, A. Os, As. E artigo indefinido, um, uma. Uns, umas. Então, ele é masculino, porque é excerto. Excerto um dicionário primeira. É tudo que tem, gente. A gente tem que observar tudo e copiar tudo. Quando a tia pediu uma palavrinha, pesquise no dicionário uma palavra. Você não vai escrever só aquela pequena explicação. Você escreve tudo o que tem no dicionário para você aprender. Viu? Aí, depois dessa palavrinha que fomos observada, que é retirada do dicionário, vem o primeiro quesito. Agora, pega o lápis de escrever para a gente fazer juntos. Verifique nas frases a seguir em quais alternativas as lacunas poderiam ser preenchidas pelo termo excerto. E assinale-as. Lacunas é essa linha que tem aí. A tia não está pedindo para você escrever na linha, não. Você vai apenas marcar o X, a que combine. Aí, só marca o X, não precisa escrever, tá bom? Pega seu lápis comum, fica ele em mãos. Ontem, eu li um excerto de uma obra muito famosa. Será que vai combinar? Porque a gente viu logo lá em cima, gente, que excerto é o quê? É uma parte retirada de uma obra. Será que combina? Ó, ontem eu li um excerto de uma obra muito famosa. Será que combina, gente? Fale aí do outro lado, que eu estou imaginando a resposta. Sim. Quem disse sim acertou. Realmente combina. Então, a gente marca um X, ok? Ontem eu li um excerto de uma obra muito famosa, ok? Comi o excerto de um bolo de chocolate de manhã. O que vocês acham? Concordam comigo? Não combina. Se excerto é uma parte retirada de uma obra, vai ser uma parte do bolo. Não combina, gente. Vamos para o terceiro. Aquele excerto de carta estava difícil de ler. Então, se lá na partezinha do dicionário está dizendo que é excerto, é uma parte retirada de uma obra, então aí combina. Só não vai combinar com a parte do bolo de chocolate, ok? Então, você vai marcar apenas o primeiro e o terceiro quadrinho. Vocês marcam? Marquem aí, que a tia está esperando. O primeiro quadrinho do primeiro quesito, viu? O segundo você não marca e o terceiro você marca. Fizeram? Pronto. Agora vamos para o segundo. Escreva uma frase usando a palavra é excerto. Agora eu vou querer vocês, viu? Preste atenção. Como a gente já sabe que é uma parte retirada de uma obra, o que será que poderia ser? Vá pensando na de vocês que eu vou dar uma sugestão. Se você gostar da minha sugestão, você faz igual. Se você não gostar, você pode criar a sua. Tá certo? Olha, vamos pensar aqui, olha para o nosso livrinho. Usando as certas, a gente já viu que o primeiro quesito tem três frases, que duas combinam. Então, vamos lá. Vamos pensar numa carta. Li um excerto da carta da vovó. Pode ser? Pode. Porque não é um pedaço extraído de alguma obra, de alguma coisa. Então, pode ser. Quem quiser escrever essa frase, escreve. Quem não quiser, pode construir a sua. Tá certo? A minha frase será, li um excerto da carta da vovó. Ponto final. Tá certo? Li um excerto da carta da vovó. Aí você coloca ponto final. E não se esqueça, veja lá em cima, viu? Como é que se escreve. É excerto. É excerto. X. C. E. R. T. O. Ok? Agora vamos, faça. Faça devagar que eu vou esperar. Fizeram? Agora vamos para o terceiro. Tá bom? Olha, gente, na realidade, quando a gente está presenciando a nossa sala de aula, tia Yara dá mais um tempinho e ajuda até no quadro. Não é isso para tirar dúvida. Como a gente está aqui distante, aí você vai ter que ser um pouquinho mais rápido, porque eu não estou vendo o seu tempo, viu? Vamos para o terceiro. Conheça mais uma palavra que apresenta um dígrafo e sua definição no dicionário. Depois responda ao que se pede. Outra palavrinha, gente. Disciplina. Veja que aí no nosso livro ela está separada, não é? Ó, dis-si-pli-na. Ela tem quatro sílabas, portanto ela é chamada polissílaba. Vamos lá. Substrativo feminino, isso é o que tem no dicionário. 1. Conjunto de leis ou ordens que regem certas coletividades. E no 2, obediência a um conjunto de regras explícitas ou implícitas. Isso foi tirado do dicionário. Aí vamos ver lá na letra A. A frase que exemplifica a definição 2 é, 2 está dizendo, obediência a um conjunto de regras explícitas ou implícitas. Minha disciplina preferida é matemática? Ou você acha que combina mais com os alunos devem ter disciplina em sala de aula? Vamos ver. O primeiro quadrinho ou o segundo quadrinho? O que é que vocês acham? Respondam aí. Eu estou imaginando que vocês responderam o segundo quadrinho. Será? Quem errou, apaga. E quem acertou, bota o Cezinho. Tá bom? Os alunos devem ter disciplina em sala de aula. Essa sim é que combina. Por quê? Porque veja lá, gente. 2. Obediência a um conjunto de regras. Conjunto de regras realmente tem a ver com aluno, não é, gente? E o número 1 estava escrito. Conjunto de leis ou ordens que regem certas coletividades. Aí não combina muito, né? Então, a gente marca no segundo quadrinho. Quem acertou? Parabéns. Letra B. Indique um sinônimo. Sinônimo, palavras parecidas. Para a palavra disciplina. Na frase que não foi marcada na questão anterior. Veja lá. Veja na letra A. Observe lá novamente. Minha disciplina preferida é matemática. Disciplina é a mesma coisa de quê? Porque sinônimo são palavras parecidas. Então, disciplina é a mesma coisa de... Acertaram? Matéria. Quem pensou em matéria? Às vezes a gente pega... Tio, qual é a matéria de hoje? Pode ver se vocês não falam isso. É raro dizer disciplina. Então, disciplina e matéria são palavras sinônimas. Às vezes a gente sabe, mas não lembra, né? Então, realmente quem falou acertou. Matéria. Então, na letra B, o que você vai fazer? Indique um sinônimo para a palavra disciplina. Na frase que não foi marcada na questão anterior. Na questão anterior, na letra A, não são dois quadrinhos? O primeiro quadrinho. Minha disciplina preferida é matemática. Então, eu poderia substituir por... Minha matéria preferida é matemática. Então, na letra B, você vai escrever apenas... Não precisa ser a frase toda não, viu gente? Porque está perguntando indica um sinônimo. Então, basta você escrever. Matéria. Na letra B. Vocês escrevem, por favor. Vá, escreva o que eu estou esperando. Matéria. Matéria. Escreveu? Olha o acento, olha o som. Matéria. Aí você coloca o acento, ok? Fizemos essa página 58, não foi, gente? Então, o que a gente vai fazer? Pegar a canetinha verde. Eita, gente, eu nem lembrei. Não foi da canetinha verde. Mas a gente vai pegar a canetinha verde e vai corrigir delicadamente, gente. Porque a tia Yara não gosta daquele C grande. A gente vai fazer um C pequenininho no número 1, no número 2 e no número 3. Na letra A e B, tá ok? Corrija. Mas não se esqueça, quando as aulas presenciais voltarem, a tia Yara vai olhar, tá certo? Esse livro de vocês, ok? Pronto? Fizeram? Corrigiu? Então, vamos passar para a próxima página. Vamos lá. Já virei minha página, vamos todo mundo. Página 59. Hora da leitura. Ai, gente, vocês sabem que eu gosto muito de ouvir vocês lendo. Que pena que a gente não está juntos. Eu vou ter que ler dessa vez. Mas eu vou ler daquele jeito que vocês gostam. Para vocês se terem um pouquinho de vontade de estar perto da gente. Vamos lá. Prato demorou ou veio com bicho? Você vai a um bar ou restaurante. E seu prato demora para chegar. Ou pior, sua comida vem com o bicho no meio. Em situações como essas, o consumidor nem sempre conhece seus direitos e pode ficar em desvantagem. Número 1. Pedido demorado. O consumidor pode desistir do pedido sem a necessidade de pagar por ele. Ele considerar que está demorando demais. Já no número 2. Prato com cabelo ou bicho. Esse eu não comia. Se um prato vier com cabelo pelos insetos ou qualquer corpo estranho, o consumidor pode pedir a troca imediata. Ainda que tenha notado a presença da sujeira após consumir parte do pedido. Esse foi o nosso texto de hoje. Hora da leitura. De Afonso Ferreira. Aí vem essas duas perguntinhas. Número 1. Nesta unidade, você conheceu um tipo específico de carta? A de reclamação. Essa é uma reclamação. Porque a gente não está gostando de nada dessas comidas. Com bichinho, com cabelo, não é verdade? Então, é uma reclamação. Um cliente poderia escrever uma carta de reclamação ao gerente do restaurante. Por quê? Nesse pedacinho que eu li, já dá para a gente entender. Por que será? Olha, veja novamente. Eu vou ler de novo para que a gente compreenda. A tia também faz isso em sala, né gente? Às vezes lê uma, duas, que eu já expliquei. Você lê uma, duas, três, quantas vezes for preciso, até você entender. Nesta unidade, você conheceu um tipo específico de carta. Esse fragmento que eu li é uma reclamação. Um cliente poderia escrever uma carta de reclamação ao gerente do restaurante? Por quê? O que é que vocês acham? Responda lá aí. Responderam? Sim. Quem escreveu sim, acertou. Por quê? Um dos principais motivos foi o quê, gente? Demorou muito para o prato chegar. Então, poderia fazer uma carta de reclamação? Porque esse pedaço não foi uma reclamação? Então, a gente pode escrever o quê? Sim. Vírgula. Poderia escrever, pois a comida demorou muito. Agora, se você quiser escrever diferente, fica ao seu critério. Quando voltar, a tia corresponde, tá bom? Sim. Poderia escrever, pois a comida demorou muito para chegar. Ok? Por exemplo, você pode até escrever outra coisa. Do cabelo, do bicho. Isso é a minha resposta, tá bom? Vamos para o dois. Imagine que você vivenciou alguma das situações mencionadas no texto. Você já foi para um restaurante alguma vez e aconteceu alguma dessas coisas. Escreva em seu caderno uma carta de reclamação ao gerente do restaurante. Aí, veja só o que a tia vai pedir. Tia Yara não vai mandar fazer esse número dois agora, não. Quando a gente voltar, a gente vai construir isso em sala. Agora, nesse momento, você vai fazer somente esse primeiro, esse número um, esse primeiro quesito. Tá certo? Ao terminar esse primeiro quesito, você vai passar a canetinha verde se você respondeu igual a mim. Se você respondeu de outra forma, espero que a tia corrija. Tá ok? Vamos lá, passar para a próxima página? Vamos lá, gente. Agora, a gente vai para a página 60 do livro, desse nosso livro. Porém, antes da gente chegar na página 60, eu vou pedir que vocês peguem agora o caderno de apoio de vocês. Peguem aí que a tia tá esperando, viu? Peguem. Pegaram? Agora, todo mundo vai abrir na página 22. Tá certo? Essa página que tá aí, nesse slide. Todo mundo na página 22. Tia Yara tá esperando. Esse conteúdo é maravilhoso, gente. Aí você vai dizer, mas tia Yara, a gente já viu. Eu sei que a gente já viu. A gente já vê no infantil 3, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro. Mas vai ver novamente no quarto. Tá certo? Vamos começar? Pegaram? Abriram? Marca texto na mão também. Vamos lá. Substantivo. Gênero e número. Substantivo é a palavra que designa o nome dos seres. Observe estas palavras. Américo, pomar, abóbora e nariz. Estas palavras são substantivos. Ou seja, substantivo é o nome que se dá a todo tipo de seres. O substantivo, ele pode ter várias classificações. Tá certo? A gente vai estudar mais tarde, um pouquinho. Agora, a gente tá apenas vendo o que é substantivo. Que é o nome que se dá a todo tipo de ser. Masculino, feminino, masculino, feminino, singular, plural, substantivo próprio ou comum. Ok? Vamos lá. Agora, mais embaixo, a gente vê aí. Gênero do substantivo. Os substantivos podem ser do gênero masculino ou do feminino. Antes de substantivos masculinos, colocamos os artigos O, OS, UM, UNS. Tudo que se referia ao masculino. E antes dos substantivos femininos, colocamos os artigos A, AS, UM e UMAS. Vamos agora conhecer alguns dos substantivos masculinos e femininos. Se você quiser, você pode pegar o seu marca-texto e você vai marcar apenas na coluna do masculino. Tá certo? Vamos lá. Alfaiate. Aí você vai marcar com o seu marca-texto. Feminino, costureira. Vamos lá. Vamos ler, viu gente? Leia comigo. Autor. Masculino, você marca, usa o marca-texto. Feminino, autora. Bode, marca com o marcadorzinho de texto. E ao lado, cabra. Cavalo, marca com o marca-texto. Feminino, égua. Compadre, masculino. Feminino, comadre. Duque, masculino. Feminino, duquesa. Gênero, masculino. Feminino, nora. E zangão, que é masculino. E o feminino, abelha. Então, você pega a coluna. Você está de frente com o seu livrinho. Então, a coluna que está do lado esquerdo. Você marca com o marcadorzinho de texto. Tá bom? Agora, vamos ver agora o número do substantivo. Vamos ver. Os números podem estar no singular ou no plural. A gente já viu isso também, né gente? É só revisando. Singular indica apenas um objeto. Um objeto só. Livro. Eu estou pegando um livro. Então, ele é livro. Singular. A partir do momento que eu pego meu caderno de apoio e meu livro, eu tenho o quê? Dois objetos. Ou seja, dois livros. Livros é plural. Porque eu tenho mais de um objeto. Tá certo? Deixa eu guardar aqui pertinho de mim. Agora, vamos continuar. Observe alguns exemplos. O singular está de um ladinho e o plural do outro. Vou pedir o marca-texto de novo. Pegue o marca-texto e você vai marcar todas as palavrinhas que estão no singular. Tá bom? Vamos lá. Comece. Marque a coluna do singular todinha com marca-texto e vamos agora para o outro ladinho. Então, essa coluna do singular, você vai pintar tanto de um ladinho como do outro. Pintar. Marcar com marca-texto. Gente, desculpa. Me confundi. Você vai usar o marca-texto somente na coluna do singular. Tá certo? Este foi do nosso caderninho de apoio, que eu sei que todo mundo está igual a mim. Não está? Igual a esse que está no slide. Ok? Agora, depois dessa revisão, deixe ele aberto ainda. Só que coloque do seu ladinho como a tia vai colocar aqui de lado. E agora a gente vai voltar ao nosso livro didático. Tá ok? Todo mundo pegando o seu livro didático. Agora nós vamos continuar. Lembra que paramos na página 59. Todo mundo agora na página 60. Ok? Abra o que a tia está esperando. Tá certo? Pegaram? Vamos lá. Substantivo. Gênero e número. Aí você vai dizer, oh, tia Yara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que tia Yara, quando construiu o caderno de apoio com tia Marília, já foi para poder ajudar. Ajudar a reforçar mais aí do nosso livro. Você estuda pelo livro e pelo caderno de apoio também. Tá certo? Vamos lá. No terceiro ano, o que a Tia falou? Bom, você aprendeu a identificar, a definir e a classificar o substantivo. Você se lembra da definição dessa classe gramatical? Os substantivos são as palavras que servem para dar nome às pessoas, aos animais, às plantas, aos objetos, aos lugares, às ações, às ideias, às instituições, às sensações e aos sentimentos. Ou seja, a tudo que tem um nome. Foi o que a tia falou no outro exemplo, não foi? Que substantivo é o nome que se dá a todos os tipos de seres. Entendeu? Além disso, você aprendeu que substantivo pode ser classificado em comum e próprio. Lembra? Simples, composto, primitivo e derivado, concreto e abstrato. Isso são classificações. Pegue aí, gente, o marca-texto também. Marque aí com a tia, esse parágrafo agora que a gente leu. Além disso, você aprendeu que substantivo pode ser classificado em... Aí você vai marcar a partir de aí. Marque. Comum e próprio. Use o marca-texto agora. Simples e composto. Primitivo e derivado. E concreto e abstrato. Ok? Fizeram? Continuando. Gênero dos substantivos. Leia esta carta de reclamação e perceba os substantivos usados. Quero fazer uma reclamação. A folhinha está muito ruim. Não tem mais jogos e só vem curiosidade chata. Às vezes. Então, por favor, voltem com os jogos porque senão eu vou ler a última página da folhinha. Ana Paula Chaves Silva. Observaram? Você conseguiu identificar os substantivos usados pela autora da carta? Vamos checar. Vocês viram que é uma reclamação. Não é isso? Folhinha, que é o nome do jornal. Jogos, curiosidade e página. Agora, responda as questões propostas. Quais artigos, recordando de novo, né gente? Ó, ós, ás, ás, uns, uma e umas, poderiam acompanhar essas palavras? Vamos lá ver? Aí agora vocês vão fazer comigo. Vamos fazer, gente? Agora, pegue seu lápis comum agora. Porque aí está perguntando. Agora responda as questões propostas. Quais artigos esse que a Tia acabou de ler? Poderia acompanhar essas palavras? Vamos lá fazer comigo agora? Vamos lá. Reclamação. O que é que vocês acham que combina? Ó reclamação. Combina, né gente? Ó essa reclamação. A reclamação. Combina. A reclamação. Uma reclamação. Também combina. Então aí, na primeira palavrinha, vai combinar o quê? A e uma. Então você vai escrever, gente. Aí, observe, pega seu lápis, segura ele na mão. E agora você vai responder comigo e vai escrever. A. Depois que você colocar o A, bote uma vírgula. Uma. Uma. E vai escrever o nome reclamação. Escreva o nome reclamação. Agora, vírgula de novo. Vamos para a palavra folhinha. Folhinha. Você acha que combina. Ó folhinha. Não combina. Ó folhinha. Ó esfolhinha. A folhinha. A folhinha. Por que combina folhinha, gente? Porque folhinha é uma palavra feminina. Não é isso? Uma folhinha. Agora, gente, aí uma folhinha não combina, não. Sabe por que que não combina? Porque folhinha. Aí está com letra maiúscula, porque é um jornal. Então, para crianças, não é isso? Então, a folhinha tem que ser apenas A. Se eu disser uma folhinha, vai pensar que é uma folhinha de papel. Uma folhinha de papel qualquer. Então, aí depois da vírgula, você escreve. A folhinha. Não esqueça que o F é maiúsculo, viu? Outra vírgula. Estou esperando. Fácil. Jogos. Jogos. Você acha que combina. Ó jogos. Não. Você acha que combina. Ós jogos. Combina, né, gente? Então, vai ser esse. Ós jogos. Uns jogos. Combina? Combina. Porque lá na folhinha, na reclamação, não está dizendo que tipo de jogo era. Estava só dizendo que vinha vários jogos, não era? Então, você pode colocar ó, vírgula. Uns e o nome jogos. Ok? Coloque lá. Vírgula. Estou esperando. Pronto? Bote lá. Ó, vírgula. Uns. Jogos. Agora, vamos ver curiosidade. O que é que vai combinar com curiosidade? Ó curiosidade. Não combina. Ós curiosidade. A curiosidade. Combina, gente. Então, a curiosidade. A escuriosidade, não. Outra coisa, um lembrete. Toda palavra feminina ou masculina, se ela estiver no singular, ela continua com o artigo no singular. Se ela estiver no plural, o artigo continua no plural. E uma curiosidade combina. Então, eu acho que aí a gente deve colocar a curiosidade, porque foi uma curiosidade, e uma curiosidade. Uma. Aí, você coloca a vírgula, uma curiosidade. Coloca outra vírgula e vamos para a última palavrinha. Faça o que eu estou esperando. Vamos para a página. Escreveu? Pronto? Vá, pegue a borracha se errou. Vamos lá. Página. Página. Você vai escrever o página, pós-página. Está no singular, né, gente? Já não está combinando. A página. A página combina, né, gente? Uma página também combina. Então, você pode escrever a vírgula, uma página. Não esqueça do acento. Quando terminar isso, você vai botar o ponto final, porque a gente terminou o quesito. Ok? Vamos lá conferir? Veja lá se você botou a reclamação, uma reclamação, vírgula. Ok? A folhinha, porque está se referindo ao jornal, vírgula. Os jogos, uns jogos, vírgula. A curiosidade, uma curiosidade. Eita, mas você não escreveu acento. Você escreveu a vírgula, uma curiosidade. É isso? E A, vírgula, uma página. Confere? Pronto. Agora vamos para o segundo pontinho. Dessa página, A e de 60. As palavras reclamação, folhinha, curiosidade e página são substantivos femininos ou masculinos. E por quê? Porque explicou, não foi, gente? Eu acho que ficou bem claro. Palavra feminina, se escreve artigo feminino. Palavra masculina, se escreve com artigo masculino. Então vamos ver. Reclamação, a reclamação. Folhinha, a folhinha. É isso? Curiosidade, a curiosidade. E página, a página. Então a pergunta é, são palavras femininos que estão no feminino ou no masculino? Aí agora a gente vai responder. Eu sei que todo mundo está aí respondendo também, não está, gente? São palavras femininas. Então escreva aí. Femininas. No plural, viu? Porque não só tem um, tem mais de um. Escreveram? Escrevam. Femininas. Vírgula. Por quê? Porque se escreve com artigos femininos na frente. Ok? Vamos de novo. As palavras reclamação, folhinha, curiosidade e página, são substantivos femininos ou masculinos? Aí você vai escrever. São substantivos masculinos. Porque são escritos com artigos masculinos. Não dá um jeito de me confundir. São substantivos femininos. Porque são escritos com artigos femininos. Ok? Todo mundo entendeu? Vamos caprichar. Capricha essa letra aí. Que a tia está esperando. Pronto? Fizeram? Então agora vamos todo mundo para a página 61. Ok? Passe a página. A palavra jogos. É um substantivo feminino ou masculino? E por quê? Veja, lembre-se. Substantivo feminino, os artigos femininos acompanham. E substantivo masculino, substantivos masculinos, os artigos masculinos é que acompanham. Então se a palavra é jogos, então vai ser o quê? Os jogos. Então a pergunta é, é um substantivo feminino ou masculino? Aí vocês escrevem. Um substantivo masculino. Ok? Escrevam. Por quê? Porque são acompanhados por artigos masculinos também. Vai, escreva que a tia está esperando. É um substantivo masculino? É um substantivo masculino. É um substantivo masculino. Escreva. Porque é acompanhado por um artigo masculino também. Ok? E se você escreveu de outra forma diferente, não tem problema não. Sem essa resposta, está ok. Viu? Eita, gente. Eu nem mandei. Não foi? Na página anterior. Vocês corrijam de verde. Viu? Agora vamos continuar essa parte. Com base em suas respostas, é possível afirmar. Primeiro pontinho. Eita, queria que vocês leissem, né? Gente. Que pena. Vai ser a minha leitura mesmo. Mas leiam em casa. Quando o substantivo pode ser acompanhado dos artigos A, AS, UMA, UMAS, ele é um substantivo feminino. Quando o substantivo pode ser acompanhado dos artigos O, OS, UM, UNS, ele é um substantivo masculino. Porque a tia está revisando bastante, não é? Eu acho que vocês não vão se confundir, não. Agora observe outros substantivos. Portal, canal e telefone. Esses três substantivos não terminam nem com a letra A e nem com a letra O. Então, como é possível definir se eles são substantivos masculinos ou femininos? Eu acho que eu devo ter falado no comecinho. Não sei se vocês lembram. Porém, deixa eu terminar de ler que eu explico mais. Da mesma forma, como fizemos anteriormente, podemos colocar os artigos ao lado deles. Veja, quando o finalzinho não é masculino e feminino, a gente pode colocar os artigos no início. Veja agora aí. O portal, o canal e o telefone. A partir do momento que a gente colocar o substantivo, o artigo, na frente do substantivo, a gente identifica. Se ele combinar com o artigo no masculino, a palavra é no masculino. Se ele combinar com o artigo feminino, então a palavra é feminina. Ok, gente? Portanto, o substantivo será feminino quando admitir os artigos A, AS, UM e UMAS. Pegue o marca-texto, gente, por favor, e marque isso que a tia leu agora, viu? Só esse pontinho. O substantivo será feminino quando admitir os artigos A, AS, UM e UMAS. E o substantivo será masculino quando admitir os artigos O, OS, UM e UMAS. Ok, gente? Exemplos. Exemplos. O pai, os filhos, um homem, uns senhores. Eita, gente, marca com o marca-texto também, para ficar bem organizado o livro de vocês. Esse segundo pontinho que a tia leu, pegue o marca-texto e marque também. O substantivo será masculino quando admitir os artigos O, OS, UM e UMAS. Marque aí. Aí, quando falamos em gênero dos substantivos, estamos falando em masculino e em feminino. Veja, gênero do substantivo, masculino e feminino. E número do substantivo é se é singular ou plural. Ok? Mas a gente vai conseguindo. Aí, agora vamos lá. Número dos substantivos. Releia outro substantivo retirado das cartas de reclamação. Que você estudou aquela carta que a gente leu. Colegas, moradores e animais. Todas essas palavras são substantivos. Eles estão no plural ou no singular? E aí, gente, me respondam. Vocês acham que essas três palavrinhas estão no plural ou estão no singular? Me respondam. Acertou. Quem falou que estava no plural, corretíssimo. Acertou sim. Então, nesse pontinho, pego o lápis como um, que eu sei que está pertinho de você e escreva. Todas essas palavras são substantivos. Eles estão no plural ou no singular? Aí, você responde. Aí, você responde. Estão no plural. Escreva. Estão no plural. Esse estão tem um tio, viu, gente? A, tio e um O. Estão no plural. Pronto? Vamos para o outro pontinho. Como você chegou à resposta anterior? Eita, você já sabe. Isso aí eu tenho certeza. Tenho certeza. Veja, se colega representa, significa uma pessoa, e colegas representa um, dois, três, quatro, mais, então, a gente já está conseguindo saber, não é, gente? Como você chegou à resposta anterior? Porque quando se refere a mais de um ser, significa plural. Então, aí, como você chegou à resposta anterior? Escreva. Por que as palavras estão escritas no plural? Ok? Faça bem bonitinho aí. Vamos. Por que as palavras estão escritas no plural? Se quiser botar mais alguma coisa, que eu sei que tem gente que gosta de escrever, mas escreva, viu? Plural significa mais de um ser. Fique à vontade, que depois a tia corriga. Canetinha verde nesta página toda, que só foi lá no comecinho e lá no final. Ok? Bote a canetinha verde, que a tia está esperando, tá certo? A gente está fazendo com calma. E agora, a gente já concluiu. Aí você vai dizer, ô tia Yara, e a gente parou na página 61? Não. A gente não parou na página 61. A gente apenas deu uma paradinha para que você organize esse material, vá no banheiro e daqui a pouco você volta de novo. Tá ok? Que tem a segunda etapa, viu? Que é a continuação da alma de português. Não fique até aí não. Parada aí não. Que não terminou aí. Ainda tem mais. Tá certo? É só uma pausa para você ir ao banheiro. E ao banheiro comer uma coisinha e voltar de novo. Tá certo? Beijão!